Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vou mostrar para vocês uma pesquisa muito interessante feita pelo pessoal do SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. Isso mesmo, vamos falar de busca por alienígenas e sabe o que eles estão procurando agora? Pode ser que os alienígenas, os ETs aí pelo universo, usem o Sol, o Sol, a nossa estrela, numa rede de internet universal, espacial, cósmica, usando o efeito de lente gravitacional para transmitir as informações e, por exemplo, nos descobrir aqui. E os pesquisadores fizeram o quê? Usaram essa mesma estratégia para tentar encontrar a vida lá em Próxima Centauri. Será que eles encontraram? Vamos entender essa história toda? Manda vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. O Space Today Plus está no ar R$ 29,90 por mês, apenas menos de R$ 1,00 por dia. Você consegue aí ter acesso a centenas de conteúdos exclusivos de astronomia e astronáutica. Todo você aí que é apaixonado pelo espaço, venha fazer parte dessa comunidade. Space Today Plus, vou deixar o link aí na descrição para todos vocês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje eu vou falar aqui de uma pesquisa muito interessante. Aliás, um trabalho que foi até publicado. Eu vou colocar aqui os slides até da apresentação, que foi publicado naquele Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Então, é um trabalho muito, muito interessante mesmo. Uma estratégia que o pessoal está usando para, por exemplo, caçar vida alienígena pelo universo. Uma estratégia muito interessante, que é usar o Sol como lente gravitacional. Na verdade, isso é uma ideia bem antiga, de você usar o Sol como lente gravitacional. A gente poderia fazer várias coisas. Bem, vamos por partes, né? Primeiro, o que é uma lente gravitacional. Então, foi proposto lá na teoria da relatividade do Albert Einstein, em 1915, que uma grande massa, a presença de uma grande massa no que a gente chama tecido do espaço-tempo, tem a propriedade, tem a capacidade de distorcer a luz. Então, isso aí foi provado em 1919, com a luz das estrelas ali passando perto do Sol, você via que tinha um desvio. Isso foi uma propriedade muito interessante, que hoje os astrônomos aplicam ela muito bem, como uma lente gravitacional. Então, por exemplo, o trabalho que eu trouxe ontem, daquela emissão de rádio numa galáxia muito distante, só foi possível ser detectada por conta da lente gravitacional. Os recordes que o James Webb está batendo só são possíveis de serem batidos, quebrados, graças ao efeito de lente gravitacional. No caso, você tem um grande aglomerado de galáxias, ou seja, uma quantidade de massa enorme em algum ponto do universo entre o observador e uma galáxia distante, e a luz dessa galáxia distante passa por esse aglomerado, que é uma grande concentração de massa, ela é desviada, ou seja, ela é ampliada, ela é aproximada, então você até calcula o fator, por quantas vezes aquela lente gravitacional ampliou aquele sinal mais distante. É uma ferramenta poderosíssima e natural do universo, o que amplifica o poder dos telescópios. Então, o Hubble tem um poder lá de chegar até um determinado ponto. Com a lente gravitacional, ele consegue avançar mais. O James Webb é a mesma coisa, e assim por diante. Então, lente gravitacional é algo conhecido, usado e muito interessante aí, uma ferramenta natural que o universo presenteou os astrônomos aí, muito interessante. E aí começaram a pensar o seguinte, bem, se toda a grande massa amplia determinados objetos de alguma forma, o Sol, ele, para determinadas coisas, ele é uma grande massa. Será que eu não ia conseguir usar, e ele distorce, e ele distorce o espaço-tempo ali, né, o tecido do espaço-tempo. Se ele distorce, o Sol cria o efeito de lente gravitacional. Será que eu não poderia usar o Sol como lente gravitacional para determinadas coisas aí, para determinadas descobertas astronômicas? Bem, há vários astrônomos falam que sim, a gente poderia. Existe até o sonho, né? Aquela missão Voyager 3, que eu já falei dela, o objetivo dela é mandar uma nave para o que a gente chama de ponto focal do Sol. O que é o ponto focal do Sol? É o ponto onde seria o foco do Sol como lente gravitacional. Então, se você consegue colocar, posicionar uma sonda nesse ponto, ou várias sondas nesse ponto, você usaria o Sol como lente gravitacional, e aí você amplificaria sinais que estão mais distantes do Sol. Esse ponto focal do Sol, ele está aproximadamente, tá, a uns 550, tá, ele começa, né, aproximadamente ali a 550 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso quer dizer o quê? Que é 550 vezes mais distante do que a Terra está do Sol. Se você, existem estudos, né, que já fizeram isso, se você coloca uma sonda ali, que no caso seria essa Voyager 3, seria o grande objetivo dessa missão. Você colocaria uma sonda ali, ou um grupo de sondas ali, a 550 anos-luz, anos-luz não, desculpa, unidades astronômicas, e, com isso, o Sol poderia, por exemplo, fazer imagens de exoplanetas, e não uma imagem, um pontinho, não. A gente poderia ver o interior de exoplanetas, a superfície, melhor dizendo, né, do que o interior, não, mas a superfície, ver montanhas, rios, oceanos nos exoplanetas. Por isso que é uma, 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 vamos dizer assim, uma ferramenta muito poderosa. Muito bem. Um pesquisador, então, que apresentou o trabalho lá no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, ele disse o seguinte, se a luz, ela vai nos dois sentidos, quer dizer que se você pode ampliar a luz que chega até você, também pode ampliar a luz que sai de você. Exatamente. Então, usando esse princípio, olha só que interessante, ele propôs o seguinte, as lentes gravitacionais também podem ser usadas para enviar sinais de forma eficiente através de distâncias interestelares. Com isso, os cientistas que participam do Projeto 7, né, que é o programa que busca por vida inteligente alienígena, eles disseram o seguinte, né, que os alienígenas, com experiência em tecnologia, olha só que interessante, poderiam colocar sondas nos pontos focais das suas estrelas, transformando elas em uma gigantesca rede de comunicação ponto a ponto. Então, o alienígena, ele sabe disso, ele vem aqui e coloca uma sonda nos 550 unidades astronômicas do Sol, numa outra estrela naquele ponto, e colocando essas sondas no ponto focal de cada uma das estrelas, eles conseguem, então, criar essa comunicação interestelar. Olha só que legal. Será que isso seria possível? Muito bem. Esse que foi o tema da palestra desse pesquisador, o Nicholas, né, Nicholas, Nicholas Tusei, que ele chama, tá? Que ele deu a palestra, então, lá no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, é o Nick Tusei, tá? Em Seattle, né, o Congresso que aconteceu agora há pouco tempo, e eu vou colocar aí os slides da palestra dele para vocês, para vocês terem uma ideia, né, um pouco do que foi falado. Então, para testar essa ideia, eles usaram o grande, né, a grande antena que a gente tem na Terra, que eu já falei para vocês, vocês já sabem muito bem, que é o telescópio de Green Bank, para realizar seis, olha só, seis arreduras de cinco minutos em busca de sinais de rádios vindo, sinais de rádio vindos do ponto focal gravitacional do Sol. Se tem uma sonda ali, e ela está sendo usada para participar dessa rede global de comunicação dos alienígenas, ela está emitindo sinal de rádio. Eu viro o telescópio Green Bank para lá, ele tem capacidade de detectar esse sinal. Se tem uma sonda ali, nós vamos detectar o sinal. E o que eles encontraram? Absolutamente nada. Não encontraram nada, tá? Para dizer com precisão, eles disseram o seguinte, nas frequências que nós observamos, durante o tempo que nós observamos, não encontramos sinais convincentes de origem extraterrestre. Então, foi isso que concluiu aí, eles concluíram o trabalho dele. Os resultados foram publicados, além da apresentação no Congresso, foram publicados também no Astrophysical Journal. Embora, né, as descobertas ainda não sejam evidências, né, ou seja, não tem sinal nenhum, o Tussey, né, esse autor aí, disse que é possível que as ondas alienígenas colocadas no ponto focal gravitacional do Sol liguem apenas... Ah, ele disse, né, que podem estar ligadas apenas de tempos em tempos. Ou seja, você liga aí o modem aí para a gente transmitir, e depois desliga. E outras estrelas têm propriedades que as tornam melhor, né, melhores nós, assim, nessa gigantesca rede aí que pode ter. Portanto, podem ser almas de pesquisas adicionais. Ou seja, continuem procurando aí nessas outras estrelas para ver se acha alguma coisa. Então, é... Bem, é aquilo que... É aquilo que eu falo, né? Sim, que eu falo que não tem ninguém, né? Que vocês vão me xingar aí agora. Pode xingar, tá liberado. Mas o... O que eu falo não é isso, não. O que eu falo é o seguinte, Ter ou não ter é um pequeno detalhe, tá, galera? Isso é um pequeníssimo, bem pequeno detalhe mesmo. O mais interessante de tudo, para mim, é essa, vamos dizer assim, esse verdadeiro brainstorm que tem de metodologias, tecnologias, técnicas, ideias de como procurar por vida alienígena no universo. São várias e várias, tanto que nesse congresso aí teve uma... Nesse congresso teve uma, não. Teve duas sessões chamadas tecnoassinaturas. Ou seja, muita aplicação de inteligência artificial, muita aplicação de técnicas de machine learning, muita aplicação de ideias como usar os radiotelescópios na Terra para poder buscar por isso. E isso é muito interessante. Por quê? Ao desenvolver tecnologias, metodologias e ideias para se buscar, para se tentar encontrar vida alienígena, várias áreas da ciência ganham com isso. Então, isso, para mim, que é o mais legal de tudo dentro dessa ideia toda aí que esse pessoal tem. Continuar buscando por tecnoassinaturas. Vai com de encontra. Mas, além disso, a quantidade de outras áreas que vão se desenvolver ao longo do tempo são demais. Por exemplo, grandes descobertas de fast radio bursts, de FRBs, elas só acabaram acontecendo graças à busca por tecnoassinaturas. Então, o pessoal estava lá buscando por tecnoassinaturas, desenvolvendo os receptores, deixando eles mais sensíveis e acabaram detectando várias e várias FRBs, que é algo misterioso que a gente tem ainda para tentar entender o que é. Mas, o pessoal, era muito difícil detectar. Com isso, com esse monte de detecção que teve, quando, na verdade, o objetivo era buscar por tecnoassinaturas, foi construído um telescópio hoje para caçar FRBs. Então, é legal para caramba. E essa ideia aí, né? Usar o Sol ali como um ponto de contato da internet universal alienígena, realmente é uma ideia sensacional. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho